Nós estamos no último dia do ano de 2016, e é muito bom para reflexionar sobre o que é a passagem do tempo que a costa do povo de Aruba tem que fazer. Nós sabemos que no ano de 2014, o grupo de utilities, o nome da opção do primeiro ministro, que é o Hedge, a corrente de Aruba, quase 100%, caminhando para a água e o que vai ter consequências. Nós sabemos que há tempo que a diretora mandou a casa para o motivo do Comitê de Babiça, que o Engelho é responsável, que é o Hedge, quase 100%, e que a consequência que o tempo de água está, é que na final de 2016, quase 480 milhão florim a venda a fogo. Com outra palavra, por que em 2014 até que o Hedge, 480 milhão florim de Pueblo de Aruba, o acordo regalado a uma companhia de seguro, que o T.A.W. não sabe que o Engelho não tem nada como esse acordo assim, na direcção aqui. Não sabe também que no 2014, de outubro, nós procuramos a manifestação, caminhando até a risa e a corrente, o tempo com o 15%. T.A.W. não tem nada como essa consequência do que o Hedge o acordo ocasiona e tempos. Mas não tem isso. Há, no 2016, o que o ocasiona é também, é que há 13 anos, com mais de 10 mil casas, sem água com o corrente. A medida que o Hedge, não pode ser considerado a nossa verdadeira em 2016, mas uma decisão que o governo tomou em 2014, nos permite que há mais de 10 mil casas, com a família, e sem água com o corrente. Obrigado.